Beleza, mais um vídeo pra vocês aqui Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês deixem seu like Um comentário abaixo, dizendo o que achou do vídeo Inscreva-se no canal e ative as notificações Beleza, vamos lá Percebi tarde demais Eduardo Costa Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde Demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde Demais Que seu amor Por mim morreu Se você a sofrer Hoje quem Só sou eu Percebi tarde Demais Que você não é mais menina É a deusa Dos meus sonhos A mulher que me Vacina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Com aperto a qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que sem você Não sei viver Percebi tarde demais Que seu amor Que seu amor Por mim morreu Se você a sofrer Hoje quem Só sou eu Percebi tarde demais Mas que você não é mais menina É a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Eu curei amor na rua Com aperto a qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar É isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Dê um like aí Se inscreva no canal E ative as notificações Não deixe de fazer isso Beleza galera? Se você realmente gostou Colabore aí Vamos crescer meu canal aí Para ter mais destaque aí E me motivar a gravar vídeo Para vocês Beleza galera? É isso aí Positividade que dá certo Falou? Positividade que dá certo